Eu dou-me bem com toda a gente, não falo mal de ninguém, não me veem com intrigas, não me veem falar com o Marvão mal do Claudio, nem me veem falar com o Claudio mal sobre o Marvão. Estou aqui, não sou de grupo nenhum, eu tenho aqui para me divertir, para me dar com toda a gente. Há pessoas aqui que já têm conflitos, mas a gente já percebeu que eles já se conhecem, porque muitos deles já são figuras públicas, já têm os seus atritos lá de fora e eles depois trazem para aqui. Nós não estamos a par de nada. Pronto, mano, olha, quer que saibas que não tenho mesmo nada contra ti e que eu lembro. Também faço questão muito, pronto, já sendo assim, também faço questão. Não queria continuar, tipo, de costas viradas para te achar se não faz sentido. Isto é só duas semanas e espero quando sairmos, vamos todos, sei lá fora. Sim, claro. Vamos rir destas situações, porque é assim, estas situações também alimentam um bocado o programa, não é? E às vezes, mesmo não sendo boas, pá, faz parte. Estamos fechados 24 horas sobre 24 horas. Ontem o programa foi boa pressão, eu estava mais nervoso. Sim, já reparaste assim, nós viemos, fomos nervosos. Porque eu já sei como é que é, cada gala tem a sua surpresa e a gente nunca sabe o que é que pode acontecer. Já estava nervoso, depois vem que aquilo foi acumular. E também, se a gente pensar bem, foi a primeira vez que nós explodimos. Há muitos que já explodiram mais de 50 vezes. Exato. E tu já viste que a sua bué é tranquila e até te digo mais, filho, que eu disse a Anteá Cláudio. Eu já ouvi bué das cenas quando eu entrei, ouvi bué das coisas de mim, pá, eu ouvi e não disse nada a ninguém. Calei, fiquei na minha, porque achas que não vale a pena, percebes? Eu podia ser um gajo que vim lá de fora, vim depois de vocês, tinha muito mais cartas para dar, podia usar os meus tunfressores contra vocês. E eu não fiz isso, percebes? Fui eu mesmo, fui um bacana do Caraças. Tipo, tu sabes, preocupa-me com toda a gente. Ah, não tens isto? Leva, leva, não sei. Sabes que eu sou a primeira a oferecer-me, tipo, a emprestar cenas, tipo, a ajudar, seja no que for. Portanto, por aí, vês, se eu quisesse mal, eu estava-me a cagar. Eu não sou obrigado, eu não preciso disso, eu não sou obrigado a falar com ninguém, percebes? Sim. Eu falo porque eu gosto das pessoas. E tu és a pessoa que vais lá para o quarto à noite, vais nos divertir, és a pessoa que fez aqui muitos jogos com nós, pá, e acho desnecessário isto. Temos é que nos divertir, para mais que tu és dos rapazes mais divertidos aqui. Eu também tenho um sentido de humor bem elevado, se tu já percebeste. Gostas é dançar e brincar, aí está na palhaçada. Acho desnecessário, faltam duas semanas, portanto, não é necessário estarmos de costas voltadas. Sim, acho que isto mais vale, não escusamos que está sempre a marcar. E se houver alguma cena, é o que eu peço a toda a gente e peço a ti, se houver alguma cena que achas que eu não esteja a ser correto contigo ou que não estejas a interpretar bem da minha parte, chamas-me, estás a ver, e dizes, olha, Isaac, vamos ali, vamos falar, porque eu não estou a perceber bem esta tua atitude. É o melhor que é para não haver intrigas, estás a ver, porque depois a gente vai deixando, acumulando, acumulando. Começamos a interpretar a nossa forma, estás a ver, e isso é o errado. Eu interpretei a tua atitude numa forma que não estava a ser correta. Ou seja, fui enchendo e enchendo desnecessariamente. Se calhar, se eu fosse ter contigo, já tínhamos resolvido a situação. Pois é isso, eu fiquei alixado porque depois de a gente ter explodido, ter se chateado, foste dizer, ah, mas eu é que andei a guardar aqui coisas durante a semana, porque naquele dia do Sunset, foste a Cláudia aquilo e eu não disse nada daquilo. Pronto, eu fiquei na ideia... Eu fiquei assim, porque eu sei que não tinha falado mal de ti. Depois tu foste dizer que eu andei a falar mal... Eu sou sincero, eu disse a Cláudia, mas eu se calhar errei. Não sei se foi a Cláudia ou se foi a Carolina, não me lembro. Eu fiquei na ideia que tinha sido a Cláudia. Sabes que isto também é tanta coisa, que uma pessoa, às vezes nos depoimentos, perguntam-me coisas que eu já nem me lembro, que eu disse. Percebes? É o que tenho acontecido, porque isto é muita coisa, é tudo muito intenso. Eu sei que houve alguém, eu percebi-me que tu tinhas dito que eu era coisa ou que gostava de não sei do quê. Mas eu não lembro, pronto, lá estava. Pronto, mas eu, nesse dia, fiquei um bocado de magoado, estás a ver? Mas percebi porque também estavas um bocado alterado, não sei, mas passou. Mas depois que a cena de ontem estás a ver, uma pessoa começa a pensar tudo e vai buscar coisas desnecessárias. Mas pronto, como eu te disse, da minha parte, tudo o que eu tenho errado, peço desculpa e não quero ficar assim. Sim, já, é isso, não é cagativo, vamos chegar em frente. O objetivo é a gente se divertir. E o que precisares, já sabes, como te disse desde o início que entrei. Padre, é só não guardar rancor para acontecer. É sempre que houver alguma coisa que a gente não gosta. O que precisares, como eu te disse desde o início, como digo a todos, estou aqui para o que tu precisares. Posso não ser a pessoa mais próxima de ti, mas acho que também não são as mais afastadas. Não, nem se trata disso, exato. Por isso é que eu estou a dizer, que o meu fomento de tensão é agora esquecer e a gente se divertir. É como tu dizes. A gente, das asneiras, na nossa vida, a gente, às vezes, olha para trás, a gente risse das asneiras que a gente fez. Sim, e é com os erros que as pessoas aprendem. Se for tudo muito perfeito. Provavelmente, se calhar um dia vamos sair e vamos dizer a gente vê estas filmagens que aconteceram e a gente diz... Mas é sempre assim. Quais bonecos estávamos a ser ali? É uma insensão.